O Casa Design está de volta. Veja agora as novidades e exclusividades com Renata Matos no quadro Momento Mix. Tem um novo produto chegando ao mercado que já está dando muito o que falar. Olá Renata, tudo bem? Oi Olga, tudo bom? Hoje estamos em um evento muito especial. A empresa Natal Press promoveu um almoço especial só para arquitetos. A gente está aqui com o Marcelo Moraes que vai falar para a gente sobre o Decefix. Marcelo, tudo bom? Tudo bem. Fala para a gente um pouquinho mais sobre esse material, o que é ele, quais as novidades? O Decefix é um produto, é um revestimento vinílico, diferente do papel parede porque ele agrega grande durabilidade, ele tem texturas, ele se assemelha, algumas texturas se assemelham a produtos naturais presentes na natureza, como couro, como pedras, como tijolos, tecidos, palhas e outros modelos. Esse produto é lavável, é um produto muito resistente, muito versátil, pode ser aplicado em qualquer superfície lisa, inclusive áreas molhadas. E vamos pensar então na casa, você está fazendo áreas molhadas, é possível aplicar ele num banheiro, por exemplo, na parede de um banheiro? Sem dúvida. Inclusive dentro do box? Inclusive dentro do box, inclusive no banheiro. Bacana. Ele suporta a água, ele pode ser limpo com qualquer produto de prateleira, detergente, aí vendido em supermercado. E se a gente tiver em casa um móvel já usado e a gente quer repaginar ele, é possível também aplicar diretamente em cima do MDF, da fórmica, do laminado? Isso, sem dúvida. Isso é uma grande vantagem do DC Fix. Tanto na que a gente chama de customização, repaginação, tudo é sinônimo de móveis, de mobiliários, geladeiras. Você pode aplicar direto, está mudando a cara, dando uma cara nova, aquela madeira, aquela tendência que já foi, que agora você quer mudar e o teu móvel está em bom estado. Você faz isso de forma rápida, de forma tranquila. E de onde vem esse material? Esse é um produto alemão, certo? É um produto de uma empresa tradicional. Hoje ele está em 67 países. É realidade, né? É um produto que traz para você uma facilidade muito grande de você estar sempre atual com a tendência, com bom custo-benefício. Agora me diz uma coisa, Marcelo. Pelo fato de ser plástico, traz algum malefício para a natureza? Qual a composição desse material? Você pode falar um pouquinho mais? Pelo contrário. As exigências europeias, a indústria europeia, estão muito grandes. O DC Fix já é um produto autossustentável. É um produto que está de bem com a natureza. Ele é um produto produzido ecologicamente correto. Ele não tem na sua composição materiais ferrosos, metais pesados. Com isso, você pode usar tranquilo que você está contribuindo para um mundo melhor. Inclusive em quarto de bebê, de criança, hospitais? Sim, sem dúvida. Nós temos aí cases usados em hospitais, usados em restaurantes, em redes de fast food. Então é um produto que traz uma versatilidade muito grande. Bacana, Marcelo. Muito obrigada por esse convite tão especial para o almoço, esse evento, a palestra. Marcelo, você quer falar mais alguma coisa para os nossos telespectadores que estão em casa? Renata, você como arquiteta, o que você achou desse produto? O que você achou da apresentação? Você recomendaria para os seus clientes? Passaria a usar esse produto? Sim, Marcelo. Com certeza. Eu, enquanto arquiteta, posso dizer e posso atestar. É um material muito bacana. E, acima de tudo, eu acho que a palavra-chave aqui é versatilidade. Rapidez na instalação, sustentabilidade e beleza. É bacana, com certeza. Sem dúvida. Muito obrigado. Eu espero realmente que o DC Fix possa fazer muito sucesso. E aqui, em Natal, ele está em boas mãos. O Natal Press, na pessoa do Alessandro, ele vai poder estar atendendo vocês, dando atendimento, dando suporte, dando suporte técnico, aplicação, tudo isso ele está capacitado. Eu sou Renata Massa, trazendo o que há de mais exclusivo em arquitetura no Rio Grande do Norte para você. Obrigada, Renata, pelas informações. Agora, você que está assistindo a gente, veja como foi o último lançamento da Casa de Ideias de Christian de Saboia. E conheça mais detalhes sobre este produto com a cobertura de Alberto Medeiros. Olá, Alberto! Olá, Olga! Onde tem a mão de Christian de Saboia, tem sucesso. Desta vez, arquitetos estão reunidos para um almoço especial com o objetivo de conhecer um produto que está sendo trazido para a cidade com exclusividade pela Natal Press, os adesivos da DC Fix. Mas não são adesivos comuns, são adesivos vinílicos que podem ser aplicados tanto em áreas internas quanto externas, que trazem uma série de vantagens. O DC Fix é um revestimento que vem só para facilitar a vida do dia a dia do arquiteto e do próprio cliente, na sua mudança, nessa inovação que existe. A praticidade que não existe sujeira, é rápido, é um material ecologicamente correto. Então, assim, facilita a vida. A gente fez um serviço ontem mesmo que durou três horas. Se fosse feito por um marceneiro, ia ter um prazo bem maior para se fazer. Então, a gente não ocupou, não atrapalhou a casa, não mudou o dia a dia dela. Chegamos e em três horas conseguimos produzir o serviço. No evento, os arquitetos também puderam conhecer todos os detalhes, como a variedade de opções, características e texturas na apresentação do produto, além das inúmeras possibilidades de aplicação. A DC Fix se adapta facilmente a qualquer ambiente e apresenta excelente custo-benefício tanto para aplicações temporárias quanto para longa duração. Com eles, os arquitetos podem inovar projetos de ambientação com texturas modernas e exóticas. Esse é um produto diferenciado, bem específico, e o arquiteto vai conseguir identificar a necessidade do cliente para poder indicar exatamente onde seria melhor ser utilizado. E é importante, então, essa relação com o arquiteto? A loja já tinha uma relação, busca aperfeiçoar essa relação? A loja já existia, existe há 15 anos, existia um relacionamento já com o arquiteto, só que agora a gente está estreitando esse relacionamento com foco no DC Fix, que é um material realmente, um revestimento vinírico, e é para realmente vir para ficar. É importante reforçar. Em Natal, o produto é uma exclusividade da Natal Press, que tem uma equipe preparada para atender e aplicar os adesivos da DC Fix. Bom, achei bem interessante, né? Eu acho que sempre é bem-vindo novidades, e o produto mostrou ser bem versátil, flexível, onde podemos encontrar várias tonalidades, texturas, e o que eu achei bacana, diferente, é que ele disse que pode ser utilizado em áreas molhadas, áreas externas, Então, acho que isso traz um ponto diferencial para esse produto. Produto bastante interessante, né? De fácil aplicação, texturas maravilhosas, né? Um produto realmente belíssimo, que visa incrementar mais ainda os projetos, né? Dando mais beleza e sofisticação. Eu achei maravilhoso, ele é super prático, e ele fica, é um revestimento vinílico, que ele pode ser aplicado em lavabo, pode ser aplicado em sala de estar, sala de jantar, então, assim, ele é bem prático, e com certeza vai ser sucesso. Primeiro, a versatilidade dele é muito boa, segundo, a facilidade de aplicação, quer dizer, não tem sujeira, é uma aplicação rápida, sem falar a variedade de opções que você tem, de textura e cores. É muito bom, eu indicaria. O grande lance desse produto é a praticidade, é o que nós chamamos de obra limpa. Você consegue, sem uma verdadeira obra, transformar o ambiente. E eu acho que a grande novidade é que ele pode ser usado em área molhada, em exterior, quer dizer, você pode fazer uma roupagem numa fachada, você pode mudar um banheiro todinho, apenas uma colagem desse material, e o preço é bem acessível, porque você livra muitas etapas da obra, certo? Livra a mão de obra toda, livra material, e então, assim, eu acho que vale a pena, mas eu pretendo trabalhar com ele, sim, lógico, com certeza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu convido a todos a vir aqui na Romualdo Galvão, 924, a loja no Tirol. Temos o produto pronta entrega, todo o leque são 38 produtos que estão à disposição. Fico aguardando todos vocês. Chegamos ao final de mais uma edição do Casa Design. Como sempre, é um grande prazer contar com a sua audiência. Quer assistir a esta e as nossas edições anteriores? É só acessar www.casadesign.tv Onde você também pode conferir fotos de bastidores, além de informações sobre os nossos quadros e patrocinadores. Se você tem Instagram, siga a gente. É só procurar por arroba, programa cada design. Nos vemos de novo no próximo sábado, às 10 horas de amanhã, aqui na TV Ponta Negra, com muito mais novidades. Me despeço com um grande beijo. Tchau! Casa Design Oferecimento Mármore Limitada Superando Limites Conquistando Excelência Toda Esquina e Tirol Desperte os seus sentidos Oficina Interiores Entre que a casa é sua Casa Carrier Expertise em Ar Condicionado Marele Ambientes Racionais HTS Áudio, Vídeo e Automação RN Borrachas Avenida Coronel Estevão 2146 de Ser Rosado Obra Prima Acabamentos Especiais Juscil Decorações Sempre Presente na Sua Vida Metro Quadrado Construções e Empreendimentos E Oficina da Luz Avenida Afonso Pena 1176 Tirol Unoac Oferecimento Mármore Legenda por Sônia Ruberti